Fala Família Fit Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilhe machucou o mundo mano em treino aberto no Japão o cara tá demais então Paris Saint-Germain realizou o seu primeiro treino aberto aí né desde que chegou ao Japão o treino foi realizado na cidade de Tóquio o último né antes do jogo de amanhã contra o Alnassar né e nem mais já começou dando show de uma caneta ali no Verratti depois deixou o Verratti para trás novamente o cara tava um verdadeiro absurdo no treino do Japão né o último treino aí antes do jogo então o Neymar Claro quer se destacar né já para começar aí de titular na parte daí tá o golaço do Neymar em cima do Naruma né 6 chance para o goleiro em cima do goleiro ali e o Neymar mano foi destaque mais uma vez do treino da equipe Parisiense né foi aplaudiu de perra aí pelos torcedores que estavam presentes no treino né como hoje a senso e aqui tá o golaço do Neymar né a primeira bola pega na trave ali o goleiro ainda toca nela o Neymar que pulo do Neymar mano será que o goleiro já tá em forma o goleiro ainda toca nela bate na trave volta para o Neymar o goleirão no chão né sem chance o Neymar pega ali uma pancada e faz esse golaço né a torcida presente no estádio foi a loucura o Neymar deu aquela risadinha né ele sabe que tá destruindo aí nesses treinos de pré-temporada bola depois começou né a bater umas faltas ali treinar mas nenhuma foi no gol mano duas pegaram na trave né mas a pontaria aí logo logo está em dia né e o treino foi esse mano espero que vocês vocês tenham gostado do vídeo valeu falou fui